Abertura Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinto dia da novena de São Francisco de Assis A pobreza e Espírito Bem-aventurados os pobres de Espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Há muitos que perseveram nas suas orações e trabalhos, fazendo muitas abstinências e suportando aflições em seus corpos. Mas por uma só palavra que parecer injúria, para o seu próprio meu ou por alguma coisa que tirarem deles, logo se perturbam escandalizados. Esses não são pobres de Espírito, porque o verdadeiro pobre de Espírito odeia a si mesmo e ama os que batem no seu rosto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O propósito desse quinto dia da novena a São Francisco de Assis é imitá-lo em sua pobreza de Espírito. Inspirado pelo Evangelho, São Francisco nos convida e nos dá o testemunho de sermos pobres de Espírito. Como nós acolhemos o diferente às adversidades da vida? Como podemos entrar nessa dinâmica do dia a dia e não nos perturbarmos com as coisas que nos afligem? Oremos. Salve, Pai Santo, luz da pátria, modelo dos menores, espelho da virtude, caminho da retidão, novos costumes, conduzimos do resíduo da carne ao reino dos céus, fazer crescer, ó Pai nosso, São Francisco, esta linha que Vossa mão plantou. São Francisco, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São Francisco de Assis, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostra a sua paz e se compadeça de vós. Boa para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Que Ele vos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém. 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 Pobres como Francisco e pelo mundo cantando amor. Pobres como Francisco, seus menores de coração. Livres como Francisco e pelo mundo cantando amor. Pobres como Francisco, seus menores de coração.